Oito horas, vinte e dois minutos em Natal. Minha convidada hoje aqui no Jornal noventa e seis é a deputada estadual Cristiane Dantas. Ela que é do PPL, Partido da Pátria Livre, e a gente vai conversar um pouco sobre condição civil, fala também sobre Maria da Penha, sobre vários assuntos que estão no foco do mandato parlamentar da deputada Cristiane Dantas. Cristiane, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da noventa e seis FM e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, eu achei muito interessante um projeto que você apresentou, trazendo a necessidade do uso sustentável na construção civil, a reciclagem, práticas também, métodos sustentáveis. Explica pra gente o que é isso. Bom, o objetivo desse projeto é utilizar os restos de materiais, aquelas sobras da construção civil, de ser reciclado, reutilizado. Nós, em reuniões, tivemos a notícia de que 30, 40% é a economia que se pode ter em uma obra utilizando esses materiais reciclados. Isso não é utilizado hoje, deputada? Ainda muito pouco, pouquíssimo. Por exemplo, a obra de contenção ali da Praia do Meio, que está sendo feita pela prefeitura, ela está tendo uma economia de 40% a 50% de outras obras que foram feitas anteriormente, que não foram utilizadas esse concreto de material reciclado. Então, hoje, as empresas de construção, elas destinam, fazem essa destinação, a maioria das empresas fazem essa destinação correta. As empresas, essas usinas de reciclagem, coletam essas sobras de material que são cerâmicas, gesso, papel, enfim, tudo que fica naqueles entulhos que sobram da construção, é levada para essa usina de reciclagem e pode sair de lá em forma de brita, de cascalho, de materiais que são reutilizados na própria construção civil. E também a questão dessas contenções que nós estamos vendo nessa obra, que é muito grande a diferença. Então, o objetivo dessa lei é que nos editais de licitação de obras do governo... Obras públicas. Obras públicas, principalmente onde temos que ter muita economia, com dinheiro público, que sejam colocados preferencialmente esses materiais de proveniente de reciclagem. E isso não é observado hoje? Isso não é observado hoje, né? Não, não, não. Muito pouco não é observado. E nós queremos que na lei tenha essa parcela da participação dessas empresas que fazem esse trabalho. Seu projeto leva em conta normas técnicas e também estudos de órgãos ambientais, né? Sim. Nós estivemos reunidos com o sindicato, visitei uma usina, né? Para ver como funciona na prática, como é feito todo o processo de separação, o que é que pode ser reutilizado, o que é que é descartado, o que é passado para outro tipo de reciclagem. Então, assim, é um trabalho feito com muito comprometimento e o que é o principal, né? É a economia do dinheiro público. Então, isso é muito importante, focar nessa economia. E dentro desse projeto de lei também diz que quando não for viável a utilização de material reciclável, então não tem... Porque às vezes não dá, né? É, às vezes não dá. Na mesma linha, você tem outro projeto que trata também do uso, comercialização e comercialização de material reciclável. Explica para a gente a diferença. Bom, é a parte de educar, de prevenir, de reutilização, né? Porque nós vemos o desperdício, principalmente nos órgãos públicos de papel, de copo plástico, de tudo isso. Então, seria focado nesse incentivo à utilização de materiais recicláveis também e reutilizar, né? Então, de várias maneiras. O IDEMA, né? Que é o órgão responsável do Estado, estaria à frente de fazer essa política de... Tanto da educação ambiental, como também criar parcerias com as prefeituras, né? Estado, prefeitura. Poderia também ser feito a questão de parceria com IFRN, que trabalha muito nessa área ambiental, com a Universidade Federal também, o FRN. Então, assim, buscar soluções de maneira que a preocupação com o meio ambiente, né? Seja priorizada. Como parlamentar, você acha que a sociedade está cada vez mais ligada nesse tipo de assunto, essa questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, do uso de material reciclado? Como é que você sente isso? Como é que a coisa chega para o seu mandato? Bom, eu sinto que a população, no geral, tem que melhorar muito, né? Tem pessoas que já têm essa consciência, vamos dizer, o uso do canudo. O canudo passa anos e anos para... A garrafa PET também, né? A garrafa PET. Então, temos que dar muito incentivo a essas pessoas que trabalham com reciclagem. Agora, temos que fazer a nossa parte. Separar o lixo, tem que começar da nossa casa, né? Incentivar essa questão. É a urbana fazer esse trabalho. Mas, inclusive, eu já odeio a gari, né? Parabenizar os garis. Categoria hoje. Categoria. Inclusive, é feriado para eles hoje. É feriado, parabéns. Mas nós não vivemos sem eles, né? Claro. Fazendo esse trabalho tão importante. Pelo contrário, a gente produz muito lixo, né? Produz muito lixo. Então, procurar sempre utilizar esses materiais que não tragam dano ao meio ambiente. Nós estamos em maio, mas em abril passado foi o Abril Verde, né? Isso. Que é um mês que chama atenção para prevenção e acidentes de trabalho e doenças opacionais. Exato. Como é que foi o mês Abril Verde? Bom, eu dei entrada no projeto de lei estadual para a criação do Abril Verde. Ainda não foi aprovado. Não, está tramitando. Certo. Nacionalmente já existe o Abril Verde. O Ministério Público do Trabalho faz esse enfoque. Eu fui convidada para participar. E o objetivo desse trabalho todo é diminuir, né? Conscientizar. Tanto por parte das empresas que estimulem o uso desses equipamentos de proteção. Quanto que os funcionários utilizem, né? Os trabalhadores. E por que também isso? Além da saúde do trabalhador, que fica vulnerável sem a utilização, também o número de trabalhadores que tem que se afastar das suas funções, né? Por causa de acidente de trabalho. Por causa de acidente de trabalho. E isso onera muito a previdência. Então é sempre aquela questão. Prevenir, investir, para não cair num outro problema que é a nossa previdência. É, aí o gasto é diferente, né? O gasto é bem maior. A senhora é presidente aqui da frente, em defesa da mulher, e esteve recentemente em Fortaleza, numa visita à Casa Legislativa lá, a Assembleia Legislativa do Ceará, e esteve com a Maria da Penha, né? Que deu nome à lei de combate à violência contra a mulher. Como é que foi a conversa? Bom, semana passada estivemos em Fortaleza e tive o prazer de conhecer pessoalmente Maria da Penha, no Instituto Maria da Penha, convidando, inclusive, ela a participar aqui do mês do agosto Lilás, que é um mês que completa 12 anos da lei Maria da Penha. Faremos uma audiência pública neste dia, no dia 7 de agosto, e terá toda uma programação também voltada à conscientização e ao trabalho contra a violência, né? A violência doméstica. Ela, Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica, é cadeirante hoje, por conta da violência sofrida do ex-marido, né? Exatamente. E ela está à frente do Instituto Maria da Penha, né? O qual ela faz esse trabalho para conscientizar outras mulheres que denunciem, que não aceitem, que saiam desse ambiente de violência. Então, ela faz um trabalho muito importante. Convidamos ela a participar, né? Estamos aguardando se, dentro da agenda dela, será possível a presença dela. Em agosto, né? Em agosto, que é o agosto Lilás, que é uma lei nossa, que é o mês de proteção à mulher. Violência também gerada, o transtorno mental, é um dos assuntos que vão ser debatidos na Assembleia Legislativa neste mês de maio, dia 14, né? Fizemos uma audiência pública já, na segunda-feira. Sim, já foi feita, já foi feita. Na última segunda. Exato. Foi uma audiência muito participativa, onde debatemos a questão da saúde mental, né? E que o grande problema, o que mais ocasiona problemas de saúde mental é a violência. Então, estivemos conversando com associações da Polícia Civil. Estivemos também com a presença de psiquiatras. Inclusive, vai ter uma jornada aqui de psiquiatria dia 24 e 25. Pois é, dia 24 e 25 aqui. Tem aqui a jornada de psiquiatria nos dias 25 e 26 no Ibirapu Plaza, né? Exatamente. Então, foi bem relevante porque tudo que foi levantado, todas as questões sobre saúde mental, ela tem início na violência. A violência urbana, toda a violência que hoje afeta populações nesse país, né? Isso. O estresse, um trauma. Exatamente. A pessoa que passou por um assalto, por um arrombamento. A perda de um familiar por conta da violência. O trabalho estressante dos policiais. Muitos, 365 profissionais, a Polícia Civil, pediram afastamento no ano passado pela saúde mental, por necessidade, pelo estresse do próprio trabalho, né? Então, em atendimento a essas pessoas que sofrem a violência, então a violência é como se fosse o que impulsiona o problema da saúde mental. E ainda temos o agravante, que é o suicídio. É verdade. A Ponte Newton-Navarro é a principal ferramenta, digamos assim, que é utilizada quando uma pessoa chega a esse ponto de tentar contra a própria vida. Então, fizemos ontem até um apelo. Um problema muito sério e é preciso política pública para combater isso, dar assistência às vítimas, familiares, os agentes da segurança, como bem disse aqui a deputada Cristiane Dantos. Fizemos a solicitação que seja colocada aquelas redes de proteção na ponte, que eu acho que é fundamental, né? Para dar essa proteção, inibir esse tipo de ação tão grave que precisa de um acompanhamento de psiquiatras também com essas pessoas que têm essa tendência suicida. Momento final da entrevista, um pouquinho de política estadual. Fábio Dantas, seu esposo, vice-governador do Estado, se lançou pré-candidato ao governo do Estado e tem viajado para o Rio Grande do Norte. Como é que está a candidatura dele na sua avaliação como parlamentar? Porque esse debate também, claro, passa pelo mandato de Cristiane Dantas. Com certeza. Fábio está viajando, está andando pelas cidades, está ouvindo, conversando com a população, visitando. E ele está com esse projeto de ouvir realmente a população para saber os anseios, as soluções para montar o projeto de governo. Pré-candidatura está mantida ou ainda está em avaliação? Porque ele, inclusive, deu nas entrevistas, concedeu um prazo de dois meses aí para tentar viabilizar todo o projeto. Como é que a coisa está hoje na sua avaliação, Cristiane? Na minha avaliação, Dior, a gente está mantida. A pré-candidatura? A pré-candidatura, independente de apoios, ele está focado. Focado, então ele tem projetos, tem a capacidade, ele conhece o Estado, conhece os problemas do Estado. Um especialista em orçamento, público. Sim, conhece os números do Estado, porque para você governar o Estado, você precisa saber a realidade dos números, não é uma mágica, quero resolver os problemas e resolver. Então, ele tem esse conhecimento. É isso aí. Me explica uma coisa. Você e o vice-governador estavam no PC do B. Isso. E ele passou a ser filiado do PSB e você preferiu ir para o PPL, da Pátria Livre. Exato. Por que isso? Por que não acompanhou ou acompanhou no PSB? O PSB tinha esse projeto, tem esse projeto de candidato a governo do Estado. Por isso o Fábio foi para esse partido. E eu optei pelo PPL, que é um partido que eu me identifiquei, com as bandeiras, com as causas e fizemos essa opção. Não necessariamente precisamos estar no mesmo partido para disputar esse pleito eleitoral. Identificação de ideias, de projetos, no outro nível. E somos independentes, né? Está certo, está certo, Cristiano. Cristiano, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte aí nos projetos. Muito obrigada. A sustentabilidade, do uso, da reciclagem. É muito bacana. O meio ambiente agradece. Vamos acompanhar o Agosto Lilás, né? Sim. Que poderíamos contar, inclusive, com a presença de Maria da Penha, né? Estamos no aguardo da confirmação da presença. E espero que esses projetos sejam mais rápido aprovados. Estão em tramitação para voltar aqui, né? Já com eles como lei. Uma coisa que eu lembrei agora. Rapidinho, rapidinho. Se Fábio não for candidato ao governo, pode ser candidato ao Senado? Há essa discussão? Bom, foi levantada essa possibilidade, né? A prioridade seria candidato ao governo. Mas existe a possibilidade de candidatura ao Senado, né? Eu acho que na política a gente não pode descartar nada. É isso aí. Agradeço, Cristiane Dantas, deputada estadual do PPL. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Diógenes. Agradeço aqui o convite e um bom dia para todos. É isso aí. A todos um bom dia. Logo mais, daqui a pouquinho, teremos o Padre Nunes e o programa Fé na Vida na programação da 96FM. A todos um bom dia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho